Os dias se tornam preferência nacional. Fortaleza fechou 2008 com um saldo bastante positivo no turismo. Vamos falar com a repórter Carol Nascimento, que está num dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Beira Mar. Carol, qual é a boa notícia para o turismo nessa autoestação? Poliana, a boa notícia vem em números. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará divulgou hoje que houve um aumento de 10% na ocupação da rede hoteleira em relação a 2007. E não é preciso ir muito longe para mostrar que a cidade está cheia de turistas. Aqui na Beira Mar, onde nós estamos, a Beira Mar é um termômetro disso. O calçadão está lotado e tem sido assim todas as noites. É bom lembrar que o turismo movimenta vários setores da economia, como mostra o repórter Celso Tomaz. Melhor nem contar quantas sacas de fécula de mandioca ocupam o depósito da tapiocaria. A quantidade de goma, coco e queijo estocada dobra nessa época do ano. Até o carnaval a gente gasta em média de uns 120 sacas por mês. Às vezes a matéria-prima utilizada nas receitas vem de longe. As ostras que seu baldir descarrega vieram de Santa Catarina. Já o peixe é trazido do Espírito Santo e Pará, o camarão, do litoral potiguar e cearense. Para não deixar o estoque vazio, é preciso ter uma boa relação com os fornecedores. Tem uma conversa mais prolongada com os nossos fornecedores, para fazer uma parceria boa durante esse período, para eles poderem nos atender. E aí a gente faz toda essa programação de forma que não falte nenhum ingrediente nos nossos pratos. Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, as vendas nesta sorveteria dobram. Eu estou vendendo 50% a mais do que eu vendia nos últimos anos e estou produzindo quase o dobro da minha produção. Os estoques são reforçados de acordo com a expectativa de crescimento da Secretaria de Turismo do Estado. A previsão é de que aproximadamente 720 mil turistas estejam no Ceará, na chamada Alta Estação. O que tem de bom aqui a gente tem que aproveitar. E provar. E provar, com certeza. Veja a seguir os gols da segunda... Veja a seguir os gols da segunda...